Eu toda vez vejo o Tiff que fica aqui embaixo da escada, sei lá, tipo, tentando chegar em algum lugar, calma aí Pô, eu consegui ele? E aí, meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Survival Points aqui pro canal E se você tá vendo esse vídeo de Survival Points, quer dizer que você bateu o recorde de likes do último vídeo de Survival Points Então, mano, seguinte, deixa mais like aí, porque só quando tiver mais 10 mil likes de novo vai ser o próximo vídeo de Survival Points Eu já comecei meio apressado aqui, mano, porque hoje eu acordei decidido em querer ficar no pódio Não é possível, mano, que a gente não fique no pódio Hoje é, tecnicamente, o último dia que eu tenho... Ah, não, velho Ah, não, mano Eu coloquei lava, eu coloquei lava Sai! Sai! Mano Que cara chato, velho Que cara chato, mano Cara... Mano Ah, não, tá de zoeira com a minha cara, velho Tá muito de zoeira com a minha cara Ah, não, mano Tá de zoeira pra minha cara Tá de zoeira Tá de zoeira Beleza Beleza Não, beleza Tudo que vai... Não, deixa Deixa Quer achar que tá forte? Pode ficar matando É só assim que os caras conseguem ficar no pódio, mano Porque não tem outra explicação Não tem outra coisa que seja uma explicação digna Mano, eu tenho quase certeza que ele vai vir e vai querer ficar me matando de novo Eu simplesmente vou ignorar ele Deixa ele Esse aqui se quiser continuar me matando Pode matar, mano Agora eu fiquei com raiva Porque é assim que os caras, tipo, ficam subindo É assim que eles conseguem ficar lá no pódio Tipo, eles simplesmente matam as pessoas que estão sem item Eu não sei porque até hoje Eu ainda, tipo, não criei coragem pra ficar também matando Porque, mano, eu deveria aproveitar e deveria fazer esse tipo de coisa E eu não faço Eu não faço Não sei porque eu não faço Mas eu vou começar a fazer Eu vou começar a aproveitar E, mano, eu vou ficar sem armadura Que é pra alguém que, tipo, aparecer Tentar ficar com um pouco de dó Porque senão eu vou continuar morrendo Porque todo mundo fica me matando Eu não consigo ficar com os item completos Opa, mano, só falta uma calça e uma bota Se eu conseguir a calça e a bota e a espada Aí vai ser bom O único problema é que toda vez que eu consigo uma maçã Eu simplesmente ignoro a maçã e guardo Só que eu não sei se isso é uma boa ideia de você estar fazendo, né? Porque, tipo, quando a gente acaba guardando a maçã A gente não pode utilizar ela na hora A gente, tipo, tem que utilizar ela depois E a gente acaba precisando dela na hora Então, mano, isso é complicado Então deixa eu só comer essa batata cool aqui Ele ainda não continua Ele já foi embora desse recinto Então eu vou colocar a armadura E eu vou tentar encontrar a calça, mano E eu vou atrás do pessoal, sei lá Tipo, tentar conseguir alguma coisa Alguma... Qualquer coisinha, qualquer coisinha, mano Qualquer coisinha que eu conseguir hoje eu tô no lucro Qualquer coisinha que o João conseguir Qualquer... Killzinha, qualquer pontinho Eu já fico muito feliz É uma coisa meio difícil de ser... Hum, ele tá ali, mano Ele tá ali Calma aí Calma aí Eu preciso ir um pouco pra longe dele Mas será que ele deixou pelo menos a minha calça aqui? Olha lá, ele jogou alguns itens fora Deixa eu ver o que ele jogou aqui Mano, torço pra que ele, tipo, tenha jogado a calça Mano, eu tinha uma calça Tá aqui Certo Ok Ele jogou... Ele jogou fora a comida? Não, não Ele pegou a comida Mano, agora eu não sei Se eu vou pra cima dele Ou se eu ignoro Eu acho que eu deveria ir pra cima dele O problema que eu tenho quase certeza é que ele tá com maçã Então, tipo, isso querendo ou não me atrapalha um pouco Eu acho que é melhor eu tentar ir atrás do pessoal E conseguir, sei lá, algumas kills e ver se, tipo, as pessoas têm, sei lá, maçã Alguma coisa do gênero Porque tá complicado, mano Então vamos continuar por aqui Vamos descer as escadinhas Tentar pegar o pessoal que fica sempre aqui por baixo Porque eu sei que tem uma pessoa aqui Que nunca tem nada, mano Ele nunca tem nada Olha, ele acabou de ser morto Já que ele acabou de ser morto Eu vou aproveitar e vou matar ele de novo Se bem que eu acho que, tipo, ele já tá... já tá meio que ali Tentando ir pros caminhos pra tentar derrubar, mano Nossa, os caras estão com fiere Uma hora dessa Eu vou ignorar E aí, filhão? Nossa, ele foi... ele não morreu Mano, como assim não morreu? Ai! Mano, ele não morreu e o Panto não contou pra mim Muito bom, muito bom, mano Ele pôs em qualquer lugar e não morre E eu, tipo, caí aqui desesperadamente Porque tinha um Educoff em cima de mim, mano Ai, ai, respira Respira, João Eu deveria ter deixado um balde aqui pra poder fazer MLG E eu não deixei E agora eu vou ter que continuar subindo tudo Com a vida meio que ruim O cidadão Que se matou Ele tá, tipo, meio que aqui por perto, mano Porque ele deve ter deixado os itens dele E cair em algum lugar Então, mano, vamos aproveitar a água aqui pra subir Já que ninguém tá meio que prestando atenção na gente Ele tá lá pegando... Mano, tem um cara ali pegando as coisas Calma Mano, eu não tenho a vida 100% pra ir atrás dele, não Mas Eu vou aproveitar Mano, ele tá com a espada encantada Se eu conseguir pegar essa espada Vai ser GG pra gente E vamos lá, vamos ver Mesmo um pouquinho mais fraco Eu não consegui, mano Eu tava com um pouquinho menos de vida Que falta me faz a massa dourada Só que eu não quero usar Eu não quero E os caras, tipo, tão passando por cima de mim Isso não é legal E eu coloquei... Ah, não, mano É sério que eu fiz isso? Por que eu coloquei o Mobisidium ali? Eu não sei Eu não sei Eu não sei por que eu coloquei Agora eu tenho que quebrar tudo na mão Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu não vou conseguir ficar no pódio hoje Eu queria muito poder ficar no pódio Mas a gente começou com azar desde o começo O cara que tava com briga direta comigo Que era o Michael Tipo, me pegou ali e me matou três vezes à toa Ficou, tipo, matando Ai, mano Tá, deixa eu conseguir quebrar as grades aqui E tentar fazer alguma coisa Porque, mano, tá complicado Eu vi que o Dengoso tava com espada de sharpness E mesmo com espada de sharpness Ele quase morreu pra mim E ainda estava com, tipo, dois corações a menos Eu acho que se eu tivesse aqueles corações lá Eu tinha matado ele Se eu tivesse matado ele Isso teria me ajudado pra caramba, mano Então, vamos lá Vamos continuar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas coisas Eu preciso simplesmente pegar A armadura tem aqui Hum, tem algumas coisas que eu deixei passar pra trás Ok Tem um bobão aqui que eu vou ignorar Tchau, bobão Deixa eu só pegar essas madeiras que estão aqui Calma aí Eu preciso também pegar aqui Uns gravetinhos Pra começar a fazer umas armaduras, mano Porque eu perdi totalmente a paciência De ficar, sei lá Procurando item toda hora Então, vamos fazer uma crafting table Que eu acho que é a melhor situação que a gente pode fazer no momento Fazer uma espada aqui Rapidones Pronto Eu já tenho uma espada Vamos fazer um capacete aqui também Que o capacete ajuda a gente pra caramba E vamos lá, mano Se eu não me engano Vai dar tudo certo Sério que o bob me seguiu até lá Eu não tô acreditando que o bob me seguiu até lá, mano Não, 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 não Não é possível, mano Não é possível Não é possível que o bob saiu Tipo, desde o começo da cama E foi até lá atrás de mim Não, mano Não, não Não tô crendo nisso Eu só vi o foguinho Eu só vi que eu, tipo Eu comecei a queimar Mano Não, não, não Tá muito zoeira comigo, velho Como é que você entrou aí, ó Mano Não dá nem O bob, tipo Não consegue nem sair dali O bob Nem Nem consegue sair Eu não sei o que esse louco foi fazer ali Calma Será que eu consigo fazer uma calça aqui rapidones? Não, não, não Não, bobão Não Ah, mano Bobão chato Dá pra você me deixar em paz um pouco? Obrigado Mano Hoje tudo parece que resolveu conspirar contra mim Porque, tipo, nada tá dando certo Não, não, não Tá de sacanagem, mano Pelo menos, tipo, sei lá Alguma que a gente tem que pegar hoje Não, senão é muito desaforo, mano É muito, tipo Sei lá Tá me dando uma dor no coração Tá me dando um aperto E eu preciso, sei lá Conseguir alguma coisa Algum item mágico Tipo, uma maçã Não Uma maçã Não, não, não Uma maçã Tá vindo bruxa, mano Ô, trem miserável É um bolo Um bolo Pelo menos bolo dá pra gente comer Pelo menos De nem todos os males Esse for o pior Tá, vamos ver aqui Um posto de desejo Que eu não quero nada Será que eu uso? Se vim comida É bom, mas não vem comida Vem o negócio pra explodir Mano Aí Aí você me quebra todo Ah, mano Se vim eu Meu Deus Calma Calma Isso aqui eu vou gastar Isso aqui eu vou gastar Eu sei que tipo Veio Mano Veio Simplesmente Uma coisa muito bonita Muito bonita Que é uma mesa de encantamento Eu peguei essa mesa de encantamento Eu não peguei essa mesa de encantamento Eu poderia ter encantado ela E começar a fazer as coisas Mas mano Preciso só de uma botinha Só de uma botinha Vamos procurar uma botinha de diamante Pra eu começar a fazer as minhas coisas Porque tipo Eu tendo maçã do capirotos Eu consigo matar mais os caras Então tipo Isso querendo ou não me ajuda Tá Vamos lá Maçã Não Eu queria só uma botinha Uma botinha Não Eu tenho madeira pra fazer a bota Se não eu já faço aqui Uma crafting table E eu mesmo faço a bota Porque daí Porque daí a situação fica melhor E mano Por que que tá tipo Com pouca peça assim Ai meu Deus Mano Meu PC tá morrendo Meu PC Tá literalmente morrendo Então tá Então tá Aqui Perfeito Pronto Diamante Botinha Tudo certo Tudo aqui pra nós Só colocar Só ir atrás Vou até comer uma sopinha aqui E moleque Vamos pro que interessa Vamos pro que É Pra ser nosso Eu tenho que ver Aonde que os caras estão É isso que eu preciso ver Eu tenho aqui As duas maçãs do capiroto Eu tenho aqui Uma enderbill Eu tenho até um pouco de comida Que deve me ajudar E eu preciso encontrar muito Os caras Tipo Fizeram mal pra mim Preciso encontrar esse tipo de pessoa Eu vou vir aqui pelo tapete Porque parece que as brigas Estão acontecendo mais Por essa região Só que eu não tô vendo ninguém Na verdade tem alguém É Um zumbi queimando no sol Mas tá né Tá Tá Deixa eu ver Tem alguém que nasce por aqui Olha ele ali Vamos aproveitar Mano Qualquer um que a gente Encontrar aqui na reta Eu já vou sair matando Mano Qualquer um que eu encontrar Eu já vou sair matando Se der pra bater Eu tô batendo Se der pra bater Eu tô batendo Mano Não sei porque eu sinto Que alguém tá atrás de mim Não Não Ah não deu nem pra comer a maçã Mano Por que que do nada Parece Ele tinha morrido Eu não tô acreditando nisso Mano Essa armadura do Fier É muito roubada Muito roubada Mano Não 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 Eu não tô crendo nisso Eu não tô crendo Não 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 Mano Não Ah velho Eu tipo tava com a maçã Eu não consegui nem Ah Não dá Não dá Tipo A armadura do Fier Tipo desceu minha vida Completamente Num absurdo Mano Como assim Como assim É algo tipo Totalmente fora do normal Agora eu posso colocar o negócio aqui em cima Porque tipo Eu tenho um picareta pra quebrar Mas o Michael viu Tipo até o Edu não conseguiu mano Por que aquele negócio Desce a vida de um jeito Aquele fogo Tipo é muito chato É muito chato A única coisa que tipo Sei lá Tem pra eu fazer É Eu não sei Eu tô desesperado Eu tentei subir no pódio E eu tipo Simplesmente Tô desistindo Eu simplesmente Tô deixando isso de lado Porque mano Os caras tão lá pra baixo Eu fico aqui em cima Eu não consigo ver ninguém A hora que eu vejo E mato alguém Eu simplesmente morro Porque tem outra pessoa Atrás de mim Me caçando Eu não entendo mais o que eu faço Eu simplesmente Tô abismado Comigo mesmo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô abismado Eu tô em dúvida Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô agoniante Comigo mesmo Mano Não dá Não dá Era pra as coisas Serem mais simples Mas não Tipo tudo começa a dificultar Pelo menos agora Eu consegui Atrás de alguém Mas ó Eu não tenho vida Eu tenho meio coração De life Aí complica tudo Mano Eu vou até tentar Abrir aqui Uma lucky block Pra ver se tem alguma coisa boa Enderpeel Tá Enderpeel até que ajuda Mas eu queria uma Maçã do Capirotes Que vai ser impossível Conseguir Essa bendita A única coisa que me resta É ficar tipo Tentando procurar comida Aqui no shift Vou até tipo Tentar matar a galinha Porque a galinha não dropa comida Porque tipo Ela ainda é um filhote Mas a única coisa que me resta É tipo Tentar ficar Catando qualquer coisa Que vinha aqui Qualquer coisa de comer Pra tentar recuperar essa vida E ir atrás do pessoal Mano Mas eu acho que Eu vou ter que deixar Um pouco de lado Essa estratégia Ou eu talvez Tente como Uma última vez Uma última vez Porque mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tipo Ele tá matando todo mundo A armadura de Fieri É muito roubada Eu queria ter duas armaduras de Fieri E na condição que eu tô Eu não vou conseguir Por quê? Porque tipo Tão muito longe de mim O pessoal tá se distanciando Eu não tô conseguindo acompanhar Eu não tô conseguindo acompanhar Mano Eu não tô conseguindo acompanhar Os caras tão Tipo Indo lá pra frente Tão pegando muito ponto E eu não tô conseguindo pegar O mesmo número de ponto que eles Eu deveria até pegar Umas comidas ali Que eu tenho no baú Mas eu sei que não vão ser o suficiente Porque o que tá ajudando o pessoal ali Ou uma armadura muito forte Ou é simplesmente uma maçã Que eu acho tipo Meio complicado Mas A gente pode continuar aí na procura Ó Tem um bolinho aqui A gente vai Vai comer o que dá O que aparecer no meio do caminho A gente come Tipo aquele famoso gordo Mano Eu toda vez vejo o Tiff Que fica aqui embaixo da escada Sei lá Tipo Tentando Chegar em algum lugar Calma aí Calma aí Eu vou seguir ele Mano Eu vou seguir ele Sparkour Tá até dificinho O problema É que agora Ele pode tipo Vim aqui Querer me matar Que isso é algo Meio complicado Mas Eu vou Calma aí Calma aí Que o Portuga Ele tá sem vida Ah Mano Eu fui muito desesperado Ai Eu não sei o que tá acontecendo Mano Eu sei que eu fiz um parkour Muito engraçado ali Pra conseguir matar alguém Mas Enfim Mano Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Não se esquece de inscrever aí embaixo Que é muito importante Me seguir em todas as redes sociais Que ficam aí na descrição Mas é isso gente Eu vindo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço do João Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau Tchau